Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tutorial, onde eu quero mostrar várias dicas importantes que eu nunca tinha falado em outros vídeos e até o final dele nós vamos construir essa cena aqui do homem invisível. Mas antes da gente começar, eu tenho uma mensagem muito importante para você que quer participar da minha próxima turma de workshop online. Se você quer melhorar sua carreira artística e ter domínio total das ferramentas aqui dentro do Photoshop, aprender mais sobre limpeza de pele, volume, color grade, olhos, nitidez e muitas outras informações importantes, Então eu te convido a participar aqui do meu grupo de espera do WhatsApp, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, por lá você vai receber todas as informações necessárias, lives exclusivas, materiais para estudo e ainda vai poder participar da minha próxima turma do curso que já revolucionou o trabalho de muita gente. Mas então beleza, se você estiver preparado, bora nessa pro vídeo. Já tô aqui com o arquivo aberto e a primeira coisa que eu preciso fazer de alguma maneira é deletar a informação do meu modelo, da cabeça, mãos e pés. A maneira mais fácil de fazer isso é tirando uma segunda fotografia do seu cenário sem esse modelo, mas aqui no meu caso eu baixei essa foto da internet e eu não consigo então fazer isso naturalmente. Então eu vou precisar deletar essas informações utilizando ferramentas nativas do Photoshop. Pra começar aqui então eu vou criar uma nova layer, clicando nesse ícone aqui embaixo, essa minha layer eu vou renomear ela para Fix One, e agora existem várias ferramentas que eu posso utilizar para fazer esse ajuste. Uma delas que eu gosto muito é o Clone Stamp Tool, e o Clone Stamp ele é ótimo pra isso porque ele vai copiar exatamente as informações de texturas e cores da sua imagem. Teria também essas ferramentas aqui em cima, como Healy Brush, Path Tool, Spoiler Healy Brush, porém essas ferramentas possuem uma certa tecnologia, um certo algoritmo por cima delas. Então geralmente nas bordas causa um tipo de erro quando o Photoshop não consegue identificar essa área. Então portanto eu vou utilizar aqui o Clone Stamp Tool. Uma coisa interessante é que sempre que você ative uma ferramenta, lembre-se de configurar ela. Não pense que a ferramenta vai funcionar exatamente do jeito que você quer, só porque você selecionou. Você precisa sempre saber e lembrar de configurar essa ferramenta pra ela fazer do jeito que você quer utilizar ela. Então aqui no meu Clone Stamp eu vou deixar o meu Opacity, meu Flow 100% mesmo. A opção de Aligning selecionada. E aqui em Sample eu tenho que deixar selecionado Current Bellow ou então All Layers. Isso porque eu estou utilizando uma camada zerada, sem informação alguma. Então se eu utilizasse Current Layer, ou seja, Layer atual, eu não conseguiria pegar nenhuma informação porque não existe nessa minha camada. Então vou selecionar Current Bellow, posso aumentar um pouco o meu Brush. E sempre que eu seguro o Alt no teclado, meu mouse muda para essa mira. E essa mira vai ser a informação que eu vou mostrar para o Photoshop e pegar para depois eu passar em outro local. E agora eu vou trabalhar com o meu Zoom mais alto e começar a deletar todo esse meu personagem. Eu vou segurar o Alt e clicar aqui para o Photoshop reconhecer a área. E agora eu vou movimentar o meu mouse e consigo deletar esse meu personagem. A partir daqui eu vou acelerar um pouco a minha tela para não ficar um vídeo muito cansativo. E já que eu volto. Beleza, agora eu já fiz a parte mais chata. Se vocês perceberam, eu utilizo sempre Brush Redondo e Brush Duro. Porque depende da área, a seleção tem que ser suave e outras áreas da seleção tem que ser um pouco mais dura mesmo. Mas agora eu já fiz a parte mais chata e só o que falta é preencher agora as golas e a manga. Para isso eu vou criar uma outra camada zerada aqui embaixo, vou pegar o meu Brush Tool, aumentar o meu Past e o meu Flow em 100%. Trabalhar com o Zoom bem mais alto novamente. E agora eu vou criar uma seleção aqui com a minha Pen Tool, simulando como se fosse o espaço que ainda falta ser preenchido. Então eu vou dar o primeiro clique aqui e eu posso fazer um círculo mais ou menos até chegar aqui embaixo. E posso fechar essa minha seleção. Ainda com a Pen Tool selecionada, eu vou clicar com o botão direito na tela e agora Make Selection. Eu não vou querer nenhum valor de Feeder, então eu posso dar um OK. E agora eu retorno para o meu Brush e posso selecionar alguma área de sombra dessa minha imagem. E agora eu vou pintar todo esse espaço com essa tonalidade. Posso dar o CTRL D, vou retirar o meu Zoom. Ainda está um pouco estranho, mas depois eu vou ajeitar isso. Mas primeiro eu vou preencher todo esse espaço fazendo exatamente a mesma coisa. Beleza, eu percebi que tem um problema aqui na minha camiseta e no meu sapato. Mas daí é uma coisa muito simples de corrigir. Eu vou primeiro criar uma máscara nessa minha Layer 1. E agora eu já tenho a minha seleção feita nessa camada de Fix. Então é só eu selecionar ela segurando o CTRL e dando um clique por cima da minha camada. E por dentro da máscara da Layer 1 eu vou pegar o meu Brush na cor preta, o Flow e o Opacity em 100%. Eu vou inverter essa minha seleção clicando com o CTRL e CMD mais SHIFT mais I no teclado. Então com essa minha máscara selecionada eu posso pintar toda a área restante. Perfeito, vou dar o CTRL e CMD mais I no teclado. Agora já estamos chegando bem no final, mas ainda falta um ajuste interessante que seria de volume. Ou seja, toda essa parte mais próxima aqui da manga seria muito mais escura. E essa parte aqui mais para fora seria muito mais clara. Sem esse volume já está bem interessante, mas pode ter certeza que vai ficar muito mais legal. Eu vou primeiro criar uma nova camada e agora eu posso clipar essas duas segurando o Alt no teclado e clicando entre as duas para que essa Layer 2 funcione somente pelo que já existe na Layer 1. Então agora com a minha Layer 2 selecionada eu vou pegar o meu Brush. Segurando o Alt eu posso abrir o meu Conta Gotas e eu vou dar um clique nessa minha cor. Agora eu vou puxar um pouco mais para as sombras, diminuir um pouco o meu Past e o meu Flow. E eu consigo então pintar agora somente aqui próximo dessa manga. Assim eu já crio muito mais volume e fica muito mais real também. Mesma coisa que para essa manga, eu vou achar a cor dela e puxar um pouco mais para as sombras. E o importante é só utilizar o Opacity Flow mais baixo mesmo para não ter nenhum tipo de seleção dura nessa hora. Perfeito, então esse Layer 2 foi volume e esse Layer 1 foi preenchimento. E assim então eu consegui terminar esse homem invisível sem utilizar nenhuma fotografia somente do cenário. Apenas replicando as informações que eu já tinha presente aqui nessa imagem. Talvez eu mudarei algumas coisas, a cor de preenchimento não sei se ficou muito legal. Mas acho que de forma geral eu consegui um bom resultado. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E ainda quero fazer outros tutoriais nesse mesmo estilo. Porém utilizando ferramentas e técnicas diferentes para a gente tentar chegar no mesmo resultado ou muito parecido. Então é isso, se inscreve e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí